Rafa, vai? Joga lá no grau, vai a sua parte, joga no grau, hein? Pra, 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 pra... Marquinhos, Marquinhos Pega lá também, Marquinhos Pega lá também, pra vocês juntos Pega lá também, Marquinhos Amiga, acredito Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país Esse é o motivo da nossa alegria Esse é o motivo da nossa emoção Esse é o devastante dos céus poderosos Somos cidadãos Amiga, acredito Em todo lugar, onde a dor está Deus está presente Não nos ignora Não somos melhores Somos diferentes Contra a principal Contra a pobreza É a nossa guerra Somos conhecidos Somos conhecidos Amiga, acredito Esse é o motivo da nossa alegria Esse é o motivo da nossa emoção Esse é o devastante dos céus poderosos Somos cidadãos Somos cidadãos Éramos perigos Chegues de acção A cruz do promise É o seu servidor Por essa razão É que sempre estou É motivo de orgulho Por essa razão É que sempre estou É motivo de orgulho